Allan Kardec só faltou dizer, eu não tenho tempo para fazer o que vocês me pedem. Vocês mesmos podem fazer em casa as evocações dos seus parentes e amigos. Tudo o que vocês precisam para fazer isso está explicado no livro dos médiuns. É basicamente essa ideia que vamos encontrar no artigo de março de 1862, no qual Allan Kardec se dirige aos correspondentes da revista. Nesse texto, ele explica que não tem como responder a todo mundo. De certa forma, ele usa esse artigo para pedir desculpas. Ao nos dar uma noção do volume do seu trabalho, fica claro que ele espera contar com a compreensão das pessoas. Quero aproveitar para chamar a atenção para alguns aspectos muito interessantes do Espiritismo Prático que estão nessa resposta de Allan Kardec. Vejamos inicialmente quando ele nos diz o seguinte, abre aspas, entre as cartas que me são dirigidas, muitas contêm pedidos de evocação ou de controle de evocações feitas a lures. Muitas vezes pedem informações sobre aptidão para mediunidade ou sobre coisas de interesse material. E aí ele vai dizer, coisas de interesse material, pode esquecer, eu jamais me prestaria a isso. Mas sobre os pedidos de evocação, vejamos, ele ressalta que o mais adequado é que as evocações sejam feitas pelas pessoas interessadas. Ele chega a dizer que sem elas estarem presentes, esse tipo de evocação não só tem mais dificuldade, como até encontra mais inconvenientes. Nesse sentido, ele aponta dois motivos pelos quais a evocação deve ser feita pelas pessoas que têm interesse afetivo nela, digamos assim. Primeiro, as pessoas interessadas na evocação são as aptas para verificar a sua exatidão e para fazer as perguntas necessárias. E o segundo motivo, ele diz, é que os espíritos se comunicam mais facilmente e com mais benevolência aos seus afeiçoados do que a estranhos que lhes são indiferentes. Então a gente entende que quando Allan Kardec se recusa a fazer as evocações, não era só porque ele estava muito ocupado, mas porque o bom resultado das evocações também depende dessas duas razões que ele apresenta. Portanto, duas razões técnicas, por assim dizer, relativas ao próprio fenômeno. Mas Kardec também apresenta razões de caráter logístico e que tem a ver com o funcionamento da sociedade parisiense de estudos espíritas. Isso porque só muito raramente se faziam evocações pessoais na sociedade. Isso só acontecia quando elas continham algum assunto de estudo que pudesse ter um aproveitamento geral. Outra coisa que ele comenta é que certas evocações chegam a levar de 5 a 6 horas de trabalho, ou seja, para fazer, para transcrever, para passar a limpo. Por aí a gente tira o quão impossível seria atender a todos os pedidos. Sem contar que não bastava a disponibilidade de Allan Kardec, os médiuns também teriam que se dedicar exclusivamente a isso. Ao invés de cogitar a possibilidade de abusar da boa vontade dos médiuns à sociedade, Kardec recomenda algo que é muito mais conveniente para todo mundo. Ele chama a atenção para o seguinte fato, abre aspas novamente. Aliás, os médiuns se multiplicam diariamente e não é raro encontrar um na família ou entre os conhecidos, quando não se é em pessoa, o que é sempre preferível para as coisas íntimas. Ter um médium em casa ou ser o próprio médium é mais preferível para os assuntos íntimos, para as comunicações dos espíritos que amamos. Para esse tipo de comunicação, as sociedades espíritas não eram os lugares mais adequados. O lugar mais adequado é no seio da família, no círculo reduzido de pessoas que se conhecem bem, pessoas unidas pelo sentimento em comum de afeto dirigido ao espírito evocado. Nessa intimidade do lar, é que a evocação tem tudo para dar certo, até pelos motivos que Allan Kardec comentou antes. As pessoas ali dedicam o afeto ao espírito e, por isso, ele tem todo o interesse de ir se comunicar. E as pessoas ali presentes têm total condição de identificar se o espírito comunicante é realmente aquele que foi evocado. A orientação de Allan Kardec é de que vale muito mais a pena se dedicar a esses estudos para obter essas comunicações por conta própria, sem precisar recorrer a médiums de outros lugares. Com Allan Kardec, aprendemos que praticar a evocação não é algo impossível, não é nada reservado apenas para pessoas especiais. Com ele, compreendemos a filosofia espírita sem restringi-la a preconceitos religiosos baseados no medo e no privilégio. Por isso, ele vai dizer, é uma questão de experimentar em boas condições, das quais a primeira é se compenetrar bem, antes de qualquer tentativa, das instruções sobre a prática do espiritismo, se se quiserem evitar as decepções. Observem como a orientação não vai pelo caminho do medo. Sabem como é a falácia do perigo muito comum nos dias de hoje? Não faça, você não tem merecimento, a sua casa vai ficar com obsessão, blá, blá, blá. Nada disso. Allan Kardec, no entanto, não ignora os perigos e as dificuldades da prática da mediunidade. Ao contrário, recomenda o estudo, porque ao se estudar, ao se compenetrar bem sobre as boas condições de como o fenômeno se dá, nós temos tudo para nos beneficiarmos do espiritismo prático. Por isso, antes de qualquer tentativa, ele disse, é preciso experimentar em boas condições. A primeira delas é estudar. Foi com essa finalidade que Allan Kardec divulgou o livro dos médiums. E é por isso que ele está dizendo nesse artigo, ao invés de me pedirem para fazer, vejam lá o que eu digo nos meus livros, para que vocês possam fazer por conta própria. Como quem diz, eu não sou especial, eu não sou o único que posso fazer isso. Na verdade, todos podem fazer o mesmo que eu. Entendido isso, então aproveita e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam dessa orientação de Kardec. Não se esquece de deixar o seu curtir, de comentar e de se inscrever no canal. É isso, até uma próxima então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho